Fala aí galera, tigotei voltando com mais um vídeo e dessa vez tô trazendo um jogo novo aqui pro canal de mobile, tá? Que é o Infinite Saiyan, mas se vocês procurarem na Google Play e na Apple Store, vocês não vão achar, beleza galera? Porque esse jogo aqui eu baixei de um app do Japão, então é um aplicativo que só tem os jogos que lançam lá no Japão Então consequentemente não tem na Google Play brasileira, né? Na americana Então esse jogo aqui é meio que exclusivo, beleza? E eu trouxe esse jogo aqui pra vocês, porque vocês vão ver aqui, ele traz uma junção de vários animes E como se fosse num battle royale, tem Bleach, tem Dragon Ball, tem Boku no Hero, tem Naruto Então eu achei bem legal e queria trazer pra vocês pra dar uma diversificada no conteúdo do canal, beleza? E se vocês gostarem do vídeo já vão tacando o dedo no like aí e comenta se vocês quiserem que eu traga mais vídeos desse jogo Porque esse jogo aqui é muito louco, tem muitos personagens do Bleach, o Kiorra, o Ichigo, o Leitininho aqui Tem o Ichigo com a máscara, o Naruto com a Kurama, aquele modo quando ele era criança ainda O Sasuke, o Itachi, o Orochimaru, tem também a galera do One Piece, o Luffy, o Sandy, o Zoro Tem o Naruto modo semi-emboladão aqui Então tem vários personagens, beleza? Eu vou aqui jogar uma partida pra vocês verem como é que é a gameplay É bem legal, tá? Você pode escolher o personagem, o suporte também Que é bem interessante, deixa eu ver aqui Vou escolher contra o Itachi, Goku Black contra o Itachi, Batalha dos Mitos E aqui basicamente são os suportes que você pode invocar nas batalhas Eu não joguei muito, tá? Então... É... eu não sei mexer em todas as funcionalidades do jogo Mas a gente vai aprendendo com o tempo, beleza? Eu vou botar o Madara Boladão aqui Imagina, Goku Black e Madara Boladão Equipe dos Emos... dos Emos Revoltados, né gente? Eu vou botar outro, o Minato Relâmpago E aqui tem as áreas, ó Você dá pra ver que tem de vários animes Tem Dragon Ball, Naruto aqui Sala do Tempo, tem mais Dragon Ball pelo visto, né? Mas enfim, bora botar aqui Na Caminho da Serpente Que é bem legal E como vocês verem aqui A funcionalidade dele é bem básica Você tem quatro botões de ação aqui Então, ó, você pode meio que fazer um teletransporte aqui Na Shuriken ele solta a energia dele Então é um negócio bem universal Pra vocês verem É... parece muito um jogo muguém Só que ele tem umas funcionalidades próprias, sabe gente? Os cenários são bem interativos e dá pra você... Opa! Queima não, cara Mano, meu irmão Tá achando que papel bomba é eficiente contra o meu Ki, cara? Ah, eu não sei como dizer nada disso E tem um poder especial que você clica aqui Ele vira Super Saiyajin Eu não sabia disso Olha que da hora O cara vira o Goku Black Super Saiyajin Que só tem no mangá Por isso que eu falo que esses jogos japoneses são bem interessantes Que tem umas coisas que você não vê nos outros jogos, beleza? Então como vocês verem A gameplay é bem legal aqui Deixa eu ver o que esse poder faz É que invoca o suporte Que é o Madarão da Massa aqui O Ki, o Ki, o Ki, o Ki, o Ki ta É sem chakra Vou acabar com ele num instante Opa, eu perdi e ganhei Ah, cara Queimação, não Mas basicamente é isso, gente É bem legal Vou jogar mais uma partida pra vocês verem Fora isso tem... Ah, tá Tem um segundo round Mas enfim, vou logo apelar aqui Por golpe do... O quê? Que defesa do Suzano é esse, cara? Eu acho que dá pra fazer uns combos Vou tentar fazer uns combos com a energia aqui Oh my god, cara Cara, eu tenho que aprender a defender Desse jogo aqui, cara Não é por nada não, mas tu vai levar Um sarrafo, véi, nem adianta chamar o teu irmão Toma, toma, toma Se vocês quiserem mais um jogo, fale aí Que eu trago, beleza? O que eu quis dizer aqui Pelo visto eles vão continuar lançando os personagens Porque não tem o Goku Rose por enquanto E eu posso trazer mais vídeo quando atualizar Talvez, não é? Mas o que eu achei legal, gente, nesse jogo É que ele mistura vários personagens E o gameplay é muito bom, assim, ela não é travada Como geralmente costuma ser nos Moogames Ai, meu Deus do céu Aqui o arco de energia Aí tem aquela bola black dele, né? Eu sei da hora de se dar pra eu transformar Esse pessoal é a Jim, meu Vou chamar o Madarão aqui na maçã Ai, cara Engraçado que ele não chamou o Minato, né? O cara tá me subestimando demais, cara Tá pensando que eu sou o Sasuke, véi? Ai, véi Será que ele teletransporta? Nossa, esse golpe teletransporta Que louco Ai Não Ganhei Com a espada da energia black Que não existe Mas tudo bem Bem, basicamente é isso Legal que ele transforma o Super Saiyan no final Achei bem interessante Deixa eu ver se eu posso ir mais uma partida Pra vocês verem Mas De mais o personagem É... Eu vou aqui com o Kiohra Engraçado que aqui tem o Kiohra na forma Na primeira forma dele, né? Que negócio estranho Então vamos lá O Kiohra contra o Luffy Confronto do sem emoção com emoção Bora ver no que vai dar isso aqui Vou botar aqui o Gara E o... É, e o Kon aqui Só pra zoar Vamos lá no caminho da Serpain novo Vou jogar só uma partida aqui Pro vídeo não ficar grande Já estão quase 9 horas Eu quero lançar esse vídeo Ô, cara Que... Ah, não tá muito parecido com o Kiohra Mas, ó Cara... O cara é sinistro, meu irmão Será que transformar a segunda etapa? Caralho, véi Caralho, mano O cara roubado, véi O cara tá mais roubado Que os personagens de Dragon Ball What the fuck, véi Sente sentido isso, hein? Sem nexo Mas tudo bem Toma, minha mão com cinco dedos Cara Ser Obscureto Cara Muito foda isso daqui, galera Eu acho Espero você... Nossa, ele var... Nossa, ele varam os bloquinhos, mano What the fuck? Perdeu Rapaz Eu... Eu... Eu não entendo aqui Tá o Kiohra na primeira etapa dele Ele não deveria estar assim Mas tudo bem Se alguém Explica Pode ser, sei lá Que... Que pelo saiba... Opa, apertei sem querer Que pelo saiba o Kiohra Ele não... Não tem esse movimento Na primeira etapa Da transformação dele Então... É que me confundiu Eu quero ver aqui o especial dele Pra ver qual é Ah, eu sei É mesmo Deixa eu chamar o suporte Pra gente ver o que o Kiohra faz Enterra ele na água Boa, garoto Toma aí Nossa Ô, louco Cara Que roubada Esse Kiohra Já sei como apelar nesse jogo, hein Bem, galera Basicamente o vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Nesse jogo De novo Se você gostou Deixa o like Compartilha aí Se você gostou também Eu trago mais vídeos desse jogo Então, basicamente é isso Beleza, galera Então, fiquem com Deus E até o próximo vídeo Ah, pera aí Eu vou mandar um salve aqui pra galera Se não, eu fico na bronca Vamos mandar um salve aqui pro Dragon Chaos Foi o Fish, cara Muito obrigado Galera que é Fish Vocês têm o meu respeito Porque vocês são muito da hora Sério Eu lanço o vídeo E antes de eu abrir Eu próprio Vocês já estão Comentando Então, cara Vocês são muito da hora Sabe também pro Tio Hacker Que é Hacker Sabe pro Yuri Mafu Sabe pro Gabriel BR99 Sabe pro Carlos Eduardo Campos Ele que já é inscrito Antigo do canal Sabe pro Juscimar1 E salve pro H2Odio Não sei Cara, nome criativo Então, basicamente é isso, galera Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui